Não deu pra me terminar de guardar roupa, que eu fui fazer a gente Doida pra mim usar pra mim Editando o vídeo, acabei de esse pano de prato Mas aqui a parte de baixo mesmo Pra mim, guardando as vergonhas Lentinhas e lindinhos, tudo bem? Espero que sim Gente, hoje é Terça-feira Tô meio que perdida aqui, gente No dia da semana Hoje é terça-feira Né? Então vamos gravar mais um vídeo aqui no Pro canal Então vamos gravar aqui mais um vídeo no canal Né? Então gente, olha o que que eu já tô fazendo É... Já estou dobrando a roupinha aqui Que ontem eu não terminei, fiquei super empolgada Pela surpresa que o esposo fez pra mim, né? Então Gente, eu ainda tô Ainda assim com Com a garganta meio que irritada, vocês acreditam? Por isso que eu tô com essa raspação de garganta aqui Desculpa Então, gente Como ontem não deu pra eu terminar de guardar roupa Que eu fui fazer janta Fiquei super empolgada Hoje que eu tô terminando aqui Então eu tô guardando roupa aqui, ó Vou mostrar pra vocês Tá? Tô guardando as roupas Dobrando as roupas Para guardar Aqui, ó, já tá tudo Começando tudo Ficar no lugar As roupas de cama Né? Tá tudo Já entrando tudo no eixo Então eu vou É... Tem que catar as roupas Lá do... Lá na lavanderia A casa está legal Bonitinha Ali tem uma criança assistindo TV hoje Oi, Jonathan Oi Ele tá aqui assistindo TV Né? Ah, mas a casa está toda no lugar Acabei aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tava fazendo isso aqui Editando o vídeo Acabei de editar um vídeo agora Agora Daqui a pouco vai pro canal, né? Acabamos de almoçar E... A cozinha está ajeitadinha É só arrumar a cozinha do almoço Então Hoje eu não fiz almoço Porque sobrou de janta Então aqui tem A comidinha pronta, né? Depois eu vou pegar e vou guardar E lavar essa loucinha Então, gente Aqui, ó Eu tenho que Colocar isso aqui no lugar Tem que catar essas roupas ainda, gente Porque Hoje que foi secar direitinho, tá, gente? Porque não tava secando E aqui, ó Olha Olha quem tá aqui deitada Tá aqui fazendo arte, gente Mas tá levada a Dara, viu, gente? Tá muito levada a Dara Então Deixa eu falar aqui com vocês Eu vou ter que Eu vou dobrar primeiro essas roupas Que eu tenho que dobrar, né? E a pouco eu vou ter que Comprar verdura Né? Porque eu tô sem verdura Eu tenho um meio 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 pedacinho ali, ó De... 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 Como é que fala? De repolho Então eu já tô precisando De comprar verdura Então hoje eu não tenho Muita coisa pra fazer, não Mas o que eu vou fazer Eu vou gravar aí pra vocês, tá bom? Pra vocês verem que eu não Não fico de inteira E tá trabalhando, não, gente Tem dia que eu Que eu fico mais Folgadinha, viu? Mas É... Não deixe da gente Fazer alguma coisa, né, gente? Não tem jeito Nós, mulheres Sempre estamos fazendo Alguma coisa Então, gente Eu vou acabar aqui De dobrar isso aqui Eu tô querendo É... Tô querendo É... Ah, deixa eu mostrar Pra vocês, gente Que eu tô doida Pra usar Comprei isso aqui, ó É... Navon Hum... É... Deixa eu ver se vai focar aqui Não sei nem falar o nome É soft Esmol... Esmolte Soft esmolte Um negócio assim Sei lá É... Davon Hum... É... Pra... É creme depilatório, gente Pra depilar o corpo Aí eu vou tá É... Testando Pra ver se é bom mesmo Porque a família Lá Lá na casa da minha sogra Lá, tá todo mundo usando Gente, minhas cunhadas Minhas sobrinhas Tá todo mundo usando E como tava de promoção Falei Ah, deixa eu pegar dois Logo de uma vez Se eu não gostar Eu passo um pras meninas, né Mas... Tô... Doida pra me usar Pra me ver se é realmente É muito bom, gente Vamos ver, né Roupa toda dobrada Acabei de dobrar Agora eu vou guardar essas roupas Tá, gente Não é que parar não Mas... Gente, ó Eu troquei de blusa, tá Tive aquela blusa de frica Agora eu comecei a sentir calor Não que aqui não esteja frio Porque está frio aqui Muito frio, gente É... Então eu vou guardar Essas roupinhas aqui no lugar E... Eu acho que primeiro Eu vou lá no... No sacolão Comprar umas verdurinhas Depois da hora que eu chegar Eu vou passar um pano Na casa úmido E arrumar aquela cozinha Que eu vou aproveitar Vou dar limpeza Não limpeza não, gente Vou dar um tapinha Na minha geladeira Só pra... Né, porque a geladeira não fica suja Igual eu falei com vocês Eu gosto sempre de estar mantendo a geladeira no lugar Sempre eu vou passando Caiu alguma coisa na hora Eu vou ali com o paninho limpo, entendeu? Então não fica sujo não, gente Não tá suja a geladeira não Depois eu vou mostrar pra vocês Tá, é desorganizada Desorganizada e... Muita coisa pra jogar fora Só pra deixar comida Nas vasilhinhas Então eu tô precisando jogar fora Então eu vou guardar essa sopa aqui Ó Vamos lá comigo Vamos Comigo Opa Gente, vamos guardar essa roupinha comigo Vou colocar vocês aqui Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, tá? Mas eu sou tão pó e a cartilha, gente. Só que eu tô cansada. Cansada. Não fiz nada hoje, gente. Tô cansada ainda. Esse barulho que a minha nora tá em casa hoje. Hoje a folga é dela e ela tá secando o cabelo, tá? E vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Você coloca, tá bom? Ó, gente. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Comprei tomate, batata. Batata de promoção, gente. 1,49. É, chuchu. Eu compro um pouquinho, tá, gente? Porque... Em casa eu gosto de pó. Falei pra vocês e eu gosto de comprar por semana. É... Limão. Também tava de promoção. 1,59. Tem coisas que eu vou lembrar aqui, tá, gente? Comprei pepino, comprei beterraba, batata doce, giló, banana prata, abóbora, é... Ai, meu Deus do céu. Isso aqui esqueci. Acará, vagem, cenoura, mandioca, é... O que ele fala? Ai, meu Deus do céu. Alho. Gente, é hora que ele me escapole, né? Alho, cebola, que não pode faltar, e repolho. E... É... Corre, tá? Isso que eu comprei. Ai, comprei um sabonete luxe, tá? Você comprou um sabonete luxe porque... É... Esses dias pra trás eu fiz uma experiência de sabão luxe, gente. Lavei minhas vasilhas e gostei realmente do luxe, tá? Agora eu quero testar ele no fogão pra ver se vai dar o brilho também no fogão e na pia da... Da cozinha que é de inox. Quero dar uma olhadinha, né? Então, gente, isso tudo aí... Ai, deixa eu pegar aqui, ó. Isso... Isso tudo! Isso, gente, ficou em... Vamos ver se vai focar aqui, Belá. Em R$25,36. Tá bom? Então, gente, agora eu vou aqui, ó, arrumar essa cozinha. Porque eu quero dar uma ajeitada ali naquela geladeira. Hoje eu nem usei o fogão, tá vendo? Nem usei o fogão. Ai, gente, tem dia que eu fico mais folgada, sabe? Gente, tem dia que tá mais tranquilo. Mas tem dia também... Tem coisa que eu vou fazer até... Eu vou lavar essa louça. Vou lavar essa loucinha aqui. Ai! Tão frio, gente, tão frio. Gente, eu usei o estaleiro. Isso é muito bom. E não é aquele trem mole, não sabe? É bom mesmo. Gostei demais. Gente, mas o meu esposo me surpreendeu ontem, sabe? Não assim... É... Porque ele é muito romântico, sabe, gente? Ele é muito romântico, ele é muito... Ele se diz, ele sempre faz essas surpresas pra mim, assim. Mas, assim, ontem eu não tava assim, esperando nem nada, né? Não foi data comemorativa nem nada, né? Por isso. Mas é bom, né, gente? Muito bom, né? Nós fiquem tão felizes. Tão felizes. Ainda mais assim, ele não sabia que eu queria aqueles fracos, sabe? Ele não sabia. Então... É... Fiquei muito feliz. Gente, porque, assim... Deus, ele é muito bom, né? Meu esposo não sabia, mas Deus sabia, né? Porque eu tinha vontade de ter aqueles pratos, né? Porque eu nunca falei com ele. E eu já tava olhando aqueles pratos pra quando, né? Tivesse uma promoção por aí, eu ia comprar. A geladeira. Eu quero varrer ali a holanderia. Se der tempo. Hoje eu não quero mexer com comida, gente. Não quero. Eu tento alguma coisa pra fazer. Eu tento algo pra fazer. Pra se mexer com comida, não tá assim, não. Sabe? Tem dia que eu não quero. Tchau. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês, a gelada está até aberta, né, tadinha, tá pelada, não tem nenhuma verdura, mudou, gente, então, vou limpar ela agora, vou começar a dar uma ajeitada nela, tirar essas coisas, vou passar só, tá vendo, ela não tá suja, gente, ó, mostrando pra vocês, tá vendo, não tá suja, ela está desorganizada, aqui na parte aqui do freezer, eu não vou mexer, vai ficar desse jeitinho mesmo, não vou mexer aqui, é mais aqui a parte de baixo, pra mim, eu vim guardando as verduras, tá, vou jogar o que tem que jogar fora, né, gente, porque tem coisas aqui que já tá na hora de jogar fora, e é isso, aí depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Não vou mostrar eu limpando pra vocês, porque eu já mostrei como é que eu limpo a geladeira, né, gente, eu uso aquela misturinha de detergente de coco com vinagre, e se precisar, se tiver muito sujou, eu coloco um pouco de, é, como que fala, é, de bicarbonato, tá, só isso mesmo, mas como tá bem limpinho, eu vou usar só o vinagre aqui, um paninho com vinagre e o detergente, tá bom? Aí depois eu volto pra mostrar pra vocês. o que que acontece? Estou eu aqui, fazendo minha comidinha, minha comidinha não, gente, porque eu resolvi fazer um, um, rapidez, e tô aqui passando papo com vocês, liguei a câmera, depois que eu limpei a geladeira e organizei a geladeira, tô passando papo com vocês, tô, piquei bacon, cozinhei frango, e a câmera estava desligada, pois é, gente, foi triste essa, né, foi triste, então, tá, gente, então eu resolvi fazer um rapidez, rapidez, tá? É, eu até mostrei vocês, falei, gente, olha o que que eu vou fazer, vou fazer isso, né, vamos mexer com chapa hoje, já fechei aqui um beijo, gente, esse beijo gostoso, tá uma delícia, já fechei o beijo, agora eu vou jogar aqui, ó, esse peito de frango, tá esse peito de frango aqui, o que eu vou fazer, gente, eu tô precisando de cobrar as colheres de papo, porque ficar passando minhas vasinhas assim, quero não, agora eu vou começar, porque isso aqui é fácil de fazer, né, gente, isso aqui colocando a frigideira de um lado pro outro, sem óleo, sem manteiga, sem nada, vira de um lado pro outro, e, ó, belezinha, coloca o molho no meio aqui, dobra e, ó, manda pra dentro, fica ótimo, daqui a pouco eu volto. É só aquecer, tá, aqui, ó, colocou aqui, virou de um lado, de outro, blá 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 blá, ó, já virou do outro lado, é super prático, gente, isso aqui é super prático, se você quiser algo rápido, pra noite, ou de dia, seja lá, coisa rápida, gente, isso aqui, ó, isso aqui é ótimo, Ótimo, ótimo. Aí, ó, gente, ó, nem sabe, agora é só virar, nem sabe esquentar tanto, ó. Pronto. Tirar. Ó, aí coloca aqui. Coloca um molhozinho, né? Coloca um molho. Gente, isso aqui enche, tá? Enche com a beleza. Aí você dá uma dobradinha aqui, ó. E pronto. Tá? Gente, agora eu vou comer, tá? Tá pronto, meu. Olha quem tá comendo ali. Ô. Oi. Oi, amor. Tá caindo de sono, gente. Tá morrendo de cansado. Então, eu vou comer, tá, gente? Daqui a pouco eu volto. Tá servindo? Rápido. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Pia está limpinha. Sem nenhuma louça suja. Só vai ficar aqui escorrendo mesmo. Amanhã eu guardo. Não vou guardar hoje, gente. O fogão está limpinho. Então, tá tudo ajeitadinho aqui. Ah, esse aqui é só o meu filho de pipoca que o meu filho guarda. O que o meu filho ganhou no trabalho, né? Deram pra ele junto com esse negócio de colocar pipoca, gente. Achei até bonitinho, gente. Fofinho, né? O meu filho ganhou lá na firma onde ele trabalha. E por aqui ficou assim. Agora eu vou mostrar pra vocês a geladeira, como ficou. Olha. Tchan, 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 tchan. Então, gente, a geladeira ficou assim, ó. Toda limpinha. Não tava suja, né, gente? Eu só passei um paninho. Então, ficou tudo ajeitadinho. Vou mostrar pra vocês rapidamente pra geladeira não ficar muito tempo aberta. Tá? Aqui, ó. Eu guardei aqui. Nessa daqui, ó. Nessa verde aqui, eu guardei presunto e mussarela. Né? Em pedaços. Aqui eu coloquei uma carne pra descongelar pra amanhã. Né? Eu tirei ela aqui da parte do congelador. Desci ela. Coloquei ela aqui no... Pra descongelar nessa parte aqui de... Onde coloca alimento fresco. E aqui tem... Aí eu coloquei... Duas tigelinhas de carne moída, né? Pra descongelar. Gente, eu vou rapidamente, tá? Aqui, ó. Eu coloquei aqui nessa... Nessa tigelinha. Aqui, ó. Aí coloquei... Porque aí já tira aqui, ó. E já leva... Pra mesa. Tá? Tudo junto. É o leite... É... Nessa cestinha, né, gente? Coloquei o leite, a manteiga e o presunto e a mussarela aqui dentro, ó. Já raladinho. Tá? Aí eu coloquei aqui. Aqui fica os iogurtes, né? Que fica bem próximo ao freezer. Fica mais fresco, né? Essa parte aqui de cá, lá no fundo, ó. Tá o molho de tomate, né? Ali tem uma manteiga fechada. Aqui dentro tem aquele milho, né? Que sobrou. Eu guardei aqui pra me usar. Aqui tem o ovos de codorna. Aqui na parte de cá, ovos também. Descendo aqui, ó. Nessa parte de cá, tem o rapidez. Aqui é feijão cozido. Tá? Aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Já deixo tudo picadinho aqui, ó. O chocolate. Deixa o picadinho. Aqui tem comida. Sobra que sobrou de comida. E aqui também, tá? Descendo aqui, ó. Vem, aqui tem pimentão aqui dentro. Aqui tem cebola. Metade de cebola e metade de pimentão. Aqui fica a tapioca, né? Porque eu abro ela e depois coloco ela na geladeira. Aqui, gente, é pau. Que eu coloco aqui, aprendi, né? Que caso era o tal de desperdiçar pau, gente. Que eu nunca vi. Então, eu coloco pão agora dentro da geladeira. Já tem um bom tempo que eu coloco pão dentro da geladeira. Aqui, é... Coloquei aqui também. Ah, aquele molho que sobrou. Coloquei ele aqui na parte de baixo também. Tá? Coloquei aqui. Porque amanhã mesmo já vou consumir ele. Aqui ficou. Nas gaveta, né? As verduras. Eu gosto de colocar na parte mais de cima aqui. Eu gosto de colocar onde eu faço mais as saladas, né? Tomate, cebola, repolho. Esse aqui nós tô usando. Então, eu deixei ele aqui. Maçã, limão, pepino. Na parte aqui de baixo, ó. Eu coloco os mais pesados. Que é abóbora, batata, doce. Coloquei o giló, chuchu. Ai, gente, tá pitando. Pera aí, só um momento. Então, aqui desse lado eu coloquei o cará, né? Coloquei aqui, ó. Ervilha. Ervilha? O que chama isso aqui? Ai, gente, esqueci. Ai, gente. Depois eu vou lembrar. Aí, aqui ficou o repolho, né? Que tem um aqui em cima, que eu coloquei aqui de cima. Já tá usando. Então, eu deixei ele aqui mais fácil. E esse aqui é que depois a gente vai consumir. Cenoura, né? Que é mais de embaixo, né? É cenoura. É só isso, gente. Isso mesmo. A beterraba tá aqui de baixo. E é isso. Vindo pra cá, pra porta, ó. Eu guardo aqui, ó. O coador de café, né? Eu gosto de guardar ele aqui dentro, porque ele é de pano. Né? Eu gosto de guardar na geladeira. E aqui tem o creme de leite já que tá usado. O leite condensado. Mel. Fermento em pó. Fermento biológico. Aqui, ó. Carbonato. Aqui é um pedacinho de gengibre. Eu deixo aqui. Aqui na parte de baixo, azeitona. Ketchup, maionese, mostarda. E aqui embaixo, nessa parte aqui mais de cima, eu coloco os mais pesados. Né? O refrigerante. Garrafas grandes. A garrafa de água, refrigerante, suco. Ali, ó. Aqui eu deixo as garrafinhas menores, que a gente quase não usa. Né? Até prender aqui. Elas estão vazias. Aí aqui tem uma... Vou até colocar essa mostarda pra cá. Porque a gente consumi ela rápido. Tem um pouquinho daqui. Então, gente. Então, gente. Ficou assim. É desse jeito que eu faço. Que eu organizo minha geladeira. Espero que vocês gostem. Né? Aqui, ó. Não me enchi aqui em cima. Não, mas eu tenho uma boa organização. Ai, lembrando. Aqui, ó. Eu descasco a mandioca. Coloco no saquinho. E coloco pra congelar, viu, gente? Coloco a mandioca pra congelar. E ele tem algumas carnes. Ali carne congelada, carne congelada, carne congelada. É isso aí, gente. Aqui também tem. Ali é batata. Um palito. Então, é isso. Aqui tá meu bombril. Que eu coloco pra congelar. Então, é isso, gente. É desse jeito que eu me servivo aqui. Espero que vocês gostaram. Fiz esse vídeo com muito amor e carinho. Pra vocês. Vou afastar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Então, é assim, gente. Que eu me organizo. É como eu falei pra vocês. Na parte da manhã. Eu tô resolvendo o que eu tenho que resolver. E por isso que eu tô fazendo as coisas mais pra parte da tarde. Então, gente. Espero que vocês gostaram. Não esquece de deixar o seu like. Pra mim, gente. Gente, por favor. Não deixa de deixar o seu comentário pra mim. Porque eu amo ler o comentário de vocês. Tá? É... É isso, gente. De me seguir nas outras redes sociais, né? No Instagram, no Facebook. Fica tudo aqui embaixo. O box de informação. A caixa postal também tá aqui embaixo. Se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal. Tá bom? Vou amar ter você aqui comigo. E... E é isso, gente. E não esquece que eu amo vocês. Vocês são muito importantes pra mim. Tá bom? Gente, então é isso. Chegou o final do nosso vídeo. Até o próximo vídeo. E toda sorte de bênção sobre você e sua casa. Beijo da Drica. Eu amo vocês. Tchau. Tchau. Tchau.